Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal E mais um vídeo aqui do Biru Biru Hoje a gente vai tentar pegar a espada do dragão Ele vai ajudar nós Deixa eu só avisar aqui ao pessoal aqui Eu vou pegar com o meu fake Biru Biru, hein? Nossa, ele vai com o seu fake Biru Biru para a sua primeira DLC Tá ok? Vai só avisando mesmo Obrigado, já pegaram ou não? Aqui eu avisei o pessoal da guild Porque aqui no S100 tem uma... Tem que passar para uma lista E como hoje quem pega o pessoal da guild Asgard Cada dia são dois, né? Aí cada dia são dois da Asgard e dois da Rock E como os dois de hoje estão off Eles não logaram Um parou de jogar e o outro está off Então eu vou pegar essa DS de agora Ó, coletamos a DS Isso, agora a gente vai para o cantinho Enquanto o amigo Shin ele vai proteger Para que ninguém tome a DS de mim, tá? E essa DS aqui, gente Vai ser extremamente útil No nosso up aí Para a gente estar melhorando o Biru Biru Para o Biru Biru ser um cara feliz, né? Se a gente conseguir pegar essa DS O Biru Biru, o humor dele vai melhorar consideravelmente E ele vai estar ficando mais forte aí cada dia aí E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz com o Biru Biru Vocês estão felizes com o Biru Biru? Vocês tem que comentar que o Biru Biru tem que ter um cara feliz, cara Vocês tem que comentar que... Porra, entendeu? Sejam felizes com o Biru Biru E agora a gente tem que esperar aqui Toda vez que vocês pegarem a DS Aqui em cima tem dois buffs Um é informando que você está com a DS E o outro informando por quanto tempo você tem que ficar com a DS Até você sair da... Até você sair com ela Se por acaso ela cair E alguém pegar Essa recontagem ela recomeça Essa contagem recomeça Então, se ela cair e eu pegar ela de novo Mais três minutos, entendeu? Até esse debuff aqui Esse buff aqui É... Sair E aí eu vou poder clicar no NPC E sair com ela Tá bom? Uma outra coisa importante Toda vez que vocês entram na DS Vocês ganham 80 cupons Então, é mesmo que vocês não façam a... Mesmo que vocês não vão pegar a DS Entra no evento Pra... Pra poder ganhar esses 80 cupons aqui Que pode parecer pouco Mas não é muita coisa, entendeu? 80 cupons Dá pra vocês comprarem 8 AFK E 8 AFK ajuda muito Tá bom? Enquanto isso Por acaso Nesse vídeo aqui vai ter um agradecimento Eu gostaria de agradecer o Shin Que tá protegendo E ao Helsing Que tá protegendo Então, obrigado por vocês aí Deixarem eu pegar a DS hoje Pra gente estar gravando esse vídeo E lembrando Se vocês quiserem jogar com a gente No S100 Tem duas guildes criadas Lembrando que as duas É... É a mesma coisa Mas... É... É... Esse sábado agora vai ter GVG Então, se vocês quiserem Entrar pra jogar Vocês tem a guild Rock E a guild Asgard Ok? Quase que não sai Meu Deus do céu Faltando aqui Um pouco menos de... De... De 30 segundos Tá? Chegamos aqui a 30 segundos E agora a gente vai Fazer isso bonitão Olha como que o Char tá bonito Ó Essa aura é tão bonitinha Fica parecendo que a gente é um boss Meu Deus do céu O Hels já tá forte pra caramba É... Enquanto isso A gente... Uma coisa interessante Quando vocês estão com a DS O ataque de vocês zera Entendeu? É basicamente Pra você não matar com a DS O seu objetivo É sobreviver com ela 3 minutos Então Basicamente é correr Agora basta clicar aqui no NPC E retornar a clareira Pronto E dessa forma Vocês pegam a DS O ataque de vocês volta ao normal E aqui vocês tem a opção aqui ó Da DS aqui Vocês equipam E vocês pegam Um cacá De ataque Isso vai Ajudar Muito Ok? O Ghost Rider aqui Tá pedindo um salve Então um salve Ghost Rider É... Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui